Já nem sei quantos cigarros eu fumei Já nem sei quanto tempo se passou Desde aquele dia que ele sorrindo Disse sem pensar que nunca me amou Por quanto tempo maltratou meu coração Semorou que ia me tirar da solidão Suas palavras foram sempre mentirosas Muito tola fui cair na sua mão Tola, pensava ser amada Tola, foi tudo uma ilusão Suas palavras foram sempre mentirosas Muito tola fui cair na sua mão Eu já nem sei quantos cigarros eu fumei Eu já nem sei quanto tempo se passou Desde aquele dia que ele sorrindo Disse sem pensar que nunca me amou Por quanto tempo maltratou meu coração Não queria me tirar da solidão Suas palavras foram sempre mentirosas Muito tola fui cair na sua mão Tola, pensava ser amada Tola, foi tudo uma ilusão Suas palavras foram sempre mentirosas Muito tola fui cair na sua mão Tola, pensava ser amada Tola, pensava ser amada Tola, pensava ser amada Tola, pensava ser amada Suas palavras foram sempre mentirosas Muito tola fui cair na sua mão Muito tola fui cair na sua mão Muito tola fui cair na sua mão